E aí Começando, começando Ih, já tá explodindo tudo aqui, velho Parece ser banheira essa corrida aqui CC010, cara Não vai decepcionar, né? Não vai fazer uma rarra da vida Eu acho 3, 2, 1, GO Ah, sem rodar, viado Não, eu nem tô rodando, por enquanto Cadê? Viado Eita Que isso, cara Linda Linda Caraca, que isso? Fiquei preso Fiquei preso Ah, eu fiquei preso nas varetas Fiquei preso nas varetas Fiquei preso nas varetas Fiquei preso nas varetas, caceta Deixa não, vai queimar a casa O cara vai querer acender velhinha Agora, cara Tem que voltar dessa bosta agora? Faltou luz, faltou luz Voltar, tem que voltar Esse aqui é treta Não, 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 não Ah, aqui foi o corno que bateu em mim Eu vou voltar, eu vou voltar Eu voltei Que isso, eu consegui voltar pra corrida Eu vou fazer outro trajeto Eu consegui voltar e tô fazendo outro trajeto Não, não Mentira, a gente quer ver a sua base Por fora? Ah, não A cara já vai chorar Não, não Quem foi o azul que bateu em mim? Eu sou o verde Ae, o mesmo azul que bateu em mim aqui Quase ficando amarelo Ae, irada CCC 010, né cara Tinha que ser, né Ah, bati, pô, de filho da mãe Diz que eu cometi um suicídio O cara aqui já passou, já acredita, gente? Caramba Tem gente aqui na corrida ainda? Tem, tem mais 2 pessoas comigo Dois doidos Tá louco, cara Ae, essa corrida aqui é muito iracunda E o que? Iracunda? Que iracunda? Ah, é isso? Eu também queria ser Por que eu tô em segundo aqui? Por que tá dizendo que eu tô em segundo? Como é que você está em segundo? O João tá maluco O jogo tá desarteado Como se eu em segundo? Eu em segundo? O Fernando tá desacreditado Nem ele, nem ele acredita nele mesmo, cara Esse aqui é um... Ah, eu tô caindo aqui Eu tô horrível, cara Agora eu tô horrível Eu passei em show, cara Ô, filha da... Ah, Fernando Pô, 3,5 filha da mãe Cara, maneiro essa corrida Essa aqui tá bem maneiro, gostei Essa corrida tinha que ser fantasma É só assim essa gorila aqui? Só isso aqui? Fantasma aqui, ó É uma chatona essa corrida aqui, na moral É sim Compre esse papel Ah, maneiro, maneirinho Gostou? Quem ganhou? Quem foi que ganhou? O Jojo? Um aleatório O Jojo... O Jojo tá fazendo a corrida do Saltamone Ah! Toca o clima aqui, toca o clima Ah, quem foi roubado? Quem foi roubado aqui? Foi mal o 3,5 Tinha que passar, cara Se não, pô Foi mal o 3,5 Ojo já tô de 4 já Opa Vamos lá, tô voltando, tô voltando, hein Tô voltando, hein Eita Eita Passei... Oh, oh, 3,5 Vi que o 3,5 voou ali pra fora Delícia Eu resbalhei na maionete Aí Delícia essa corrida, cara Muito boa Gostei Quem que não gostou o developer aí? Não gostou não? Ah, você é louco Boa, cara É... Pô Isso, cara Boa Cara, agora só tô erando, cara Só tô erando que nem uma bicha aqui, velho Ah, vou tomar a INC, cara Não tomar a INC não, cara Que isso, cara Muito boa essa corrida Delícia Cara, é só seguir os... Deve ser fantasma É só seguir os precedentes na direção, cara Quem vai à esquerda, quem não vai à direita E aí, Carol Oliveira Salve, salve pra você Não vai... Tá triste aqui, Carol Pô, cara Tudo pra brilhar aqui Eu não começo o INC nunca? Pô, é, é, Val Vai começar agora Tres se entrei no terceiro ainda, cara Boa Pô, ainda vou tomar a INC Tô jogando bem pra caraca Eu ainda vou tomar a INC Não, vou nada Vou finalizar agora E é... Quartão Ih, corrida show do CCC 010, cara É muito boa Corrida show? Muito boa Gostei 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 Imagina o KDveloper Com a treta news 1.0 Ih, ele ia chorar Ele ia chorar Aí Pra finalizar nós vamos jogar treta news, cara Meu irmão, é treta do começo ao fim Eu não gravei ela não, vamos jogar Vamos jogar depois no final Vamos jogar a 3.0 ou a 1.0? As duas, cara